Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim, Jesus ressuscitou. Passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa para você, meu irmão e minha irmã que está nos acompanhando sempre. Jesus ressuscita, Jesus supera a escuridão da dor, do sofrimento e da morte. Esta é a única certeza que nós temos na vida. Tem muita gente falando tantas coisas, tantas soluções, tanto apontar culpado dos problemas que vivemos hoje. Mas a única certeza é Jesus Cristo nosso Senhor, crucificado, ressuscitado, que não nos abandona. E que está conosco. Por isso queremos cantar com Ele a nossa alegria. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Cristo ressuscitado lhe proteja, lhe ilumine, lhe guarde e lhe traga a sua luz, a sua vida e a sua força. Ele que vive reina para sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Amém. Obrigado.